É que é minha, é minha, é minha E essa casca dos filhos Parece vazia Se você me viu Hoje está vazio Morando aqui no seu calendário Está matando O dia é o rei Foi a primeira vez Que um filho prometeu Será que se esse ex-feu De todos os nossos canos Nossos filhos, nosso papado amigo Dançando lá de mel No nosso canto mesmo Como nunca acreditar Nesse seu poder Minha voz gostou De todos os nossos canos De todos os seus canos Enchei o coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Você disse que se eu vi Apaixonado novo Ficarou o peço no ar Eu disse que Embriagado do que eu continuo Acreditar na coisa Não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida Solta agora e sempre Mas eu vou te voltar De todos os seus canos Cheio o coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Pois é difícil Me apaixonar Ficar com o peço no ar Antes de embriagado Do que eu continuo Acreditar na coisa Não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida Mandila Até você Volta A gente 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 A gente